Arte, a suposta essência da vida a quem chamamos de teatro, pintura, música, literatura, até a quem chamo de sétima arte ao cinema, mas eu conheço a oitava e a essa eu chamo com todas as letras de a minha arte. As pessoas acham que somos apenas jovens delinquentes que andam nas estradas. Isso dizia que somos apenas artistas. Quando me questionou porquê de eu gastar tanto tempo, dinheiro e até mesmo acordar a pensar no que poderei fazer hoje, no meu projeto, eu paro, olho, sorrio e simplesmente respondo. Que é a minha forma de criar arte. Que não é apenas um carro, é o meu carro. Aquele que eu próprio criei e que ambiciono que não existe em mais parte nenhuma do mundo. Adiciono um pouco de mim e faço com que ele seja o olhar da minha personalidade. Mas ao longo do tempo senti que é muito mais do que isto. Não é só o dinheiro, o tempo, os carros. É a alma, a paixão, a camaradagem. O conhecimento que une a nossa comunidade enquanto nos ajudamos uns aos outros com os nossos projetos. A maioria das pessoas confunde tudo o que diz respeito à cultura automóvel fora das pistas. Aqueles que apenas querem mostrar a sua arte com aqueles que simplesmente fazem das estradas autódromos. A culpa é dos mídias que gostam-nos de fazer pensar assim. Não demonstrando estatisticamente que a maioria dos acidentes acontece com carros não alterados. Retratam-nos como uma ameaça à sociedade. O que não é verdade. A realidade pura é que nós, os chamados arruaceiros, somos adultos respeitados que fazemos pela vida. Que temos emprego. Família. Para que confundir aqueles que correm nas ruas com aqueles que apenas queriam? Muitos de nós criticam os que correm nas ruas e elogiam aqueles que se mantêm na pista. A verdade é que no próprio mercado existem viaturas legais que atingem uma velocidade superior à permitida por lei. O objetivo dos pilotos amadores não é correr nas ruas, mas sim sentir a adrenalina em corridas organizadas. Afinal, de onde vem a confusão com a alteração estética? Infelizmente, cada vez é mais difícil criar legalmente. E com o estereótipo que nos foi colocado, vai fazer com que o outro automóvel termine. Resta-nos lutar e mostrar às pessoas que o que fazemos é arte. Senão vamos acabar nos livros de história com mais uma cultura que não passou disso. Criar a nossa forma de liberdade. E aos nossos olhos, modificar não é crime. E aos nossos olhos, modificar não é crime. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto